E é isso aí galera, será que finalmente encontramos a solução para o NSX-SZ36? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube e do canal Fagner Tech Vintage, dentro dessa caixa temos outro NSX-SZ36, pois é gente, vamos restaurar a máquina e vamos ver se esse aparelho chegou legal, pois é gente, bora desembalar essa máquina. E tá aqui galera, o NSX-SZ36 que eu vou usar para consertar o outro, só que aí vocês me perguntam, pô Fagner, vale a pena fazer isso? Galera, pra mim vale, por quê? Porque eu vou estar consertando outro aparelho, esse aqui não saiu muito caro pra mim e ele veio com essa surpresinha. É pessoal, adaptaram uma plaquinha aqui e tiraram ali parte do mecanismo do deck gente, pois é. Ó, aqui tem, aqui não tem, é gente, pra quem não usa tape deck, esse aqui vai ser uma boa pedida. O que a gente vai aproveitar aqui? Dá pra perceber que ele tá mais amarelado do que o outro, tá? Então aqui tiraram uma parte do mecanismo né, inclusive tiraram o cabeçote ó, mas tá jogado ali o cabeçote ó, cortaram né gente? Fizeram uma grosseria aqui. Pode até ser que eu consiga recuperar esse deck, mas aí vai ser mais pra frente. Mas isso aqui eu vou tirar tá? Na realidade, eu nem vou mexer tanto nele, eu vou mais na mecânica do CD. E agora, de uma vez por todas, nós vamos esclarecer se aquela mecânica do outro SZ36, ó, tá bem amarelado né? Se aquela mecânica foi sim ou não adulterada, mas eu já tô mostrando pra vocês aqui que o aparelho não tem quebrado. Aqui tá uma adaptação também na antena, não só uma anteninha que ligaram aqui. Tá tudo inteiro por trás né gente, não veio nada quebrado, bem legalzinho. Então a gente vai tirar essa tampa lateral agora de cara. Tem só um parafuso aqui, tem outro aqui. Vamos ver se essa mecânica bate com a de lá. Pois é pessoal, temos aqui o SZ36 segundo aberto. E vocês podem ver que aqui não é por fiozinho galera, é por flat. Ou seja, tudo aquilo que eu falei pra vocês no vídeo anterior se confirmou. Esse modelo, assim como eu falei no vídeo anterior, do SZ36, esse modelo não possui fiozinhos aqui. Ele possui flat. Galera, era de se imaginar, o SZ21 é assim também. Essa linha SZ todinha é desse jeito aqui. Pois é pessoal, então a mecânica do CD, ou pelo menos a placa do CD do outro Aiva, foi trocada. Foi, digamos assim que adulterada. Pois é pessoal, o CD player dele nunca ia funcionar. Por isso que a gente colocava o CD lá e rodava e nunca fazia leitura. Pois é gente, vamos conseguir resolver o problema do outro Aivinha. Mas infelizmente, aqui não vai ter jeito. Essa placa era o que era pra estar lá no outro. É galera, fuçaram o nosso SZ36. É pessoal, desajeitadamente eu abri aqui o aparelho, tirei a mecânica do CD pra fora. E a gente tá vendo aí que não tem leitura no CD, porém é bem diferente do outro SZ36. Então eu coloquei até um CDzinho original. A gente vai aqui colocar no 2, deixa eu ver se vai. Ó, o carrossel tá girando muito bem até. O aparelho tá bem sujo, né? Mas ele não tá lendo nem CD original. Porém, vocês podem ver aí, quem assistiu o primeiro vídeo. A unidade ótica bate. Supostamente não tá encontrando o CD. Não tá lendo. Então a gente vai torcer pra essa placa não tá ruim também, né galera? Eu abri aqui pra vocês verem. Ele vai abrir a mecânica. Ó como é que tá legal essa gaveta, né gente? O movimento tá bem legal, exceto por umas travadinhas. A unidade não tá com problema no driver. Porque ela se movimenta, né? Tanto pra frente quanto pra trás. O que eu vou fazer aqui de cara, galera? Ele tá funcionando, tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês. A plaquinha também ligou aí, né? Ó, ele tá até fazendo um barulho, meio que tá querendo ler. Ele fez até um tsss agora. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí. Então a gente vai ver se põe uma outra unidade ótica. E ver se vai ter leitura, né? Porque vai ser o que vai determinar. Se essa placa de fato vai servir no outro SZ36 que tá encostadinho ali. Aproveitando o ensejo, vamos mostrar aqui o aparelho por dentro. Vocês tão vendo que ele tá sujo aí. STK 490 barra 110. Então o aparelho tá um pouquinho sujo. Mais até do que o outro. Porém tá até inteiro, né galera? A parte estética dele, como eu falei, tá meio amarelado. Bem sujinho. E aí a gente vê o nível de pilantragem do ser humano, tá galera? Eu não tô aqui falando do rapaz que me vendeu esse aparelho, tá gente? Essa é a mecânica que veio no outro SZ lá que a gente tá tentando reparar. Mecânica bem conservadinha. Porém, olha só o tipo da conexão que tá aqui, tá? Olha o tipo do mecanismo. Então, pelo que eu tô vendo aqui, foi trocada essa placa juntamente com esse mecanismo, tá? Por que Fagner foi trocada a placa? Ó, vocês tão vendo que esse mecanismo, essa conexão de fiozinhos, ela sai da placa principal aqui do CD, certo? Já aqui, a gente vê uma conexão por flat. Então vocês podem ver que aqui é diferente, a conexão por fiozinhos, o motor aqui, ó, placa diferente, aqui também é diferente, ou seja, esse aparelho aqui que a gente fez o unboxing agora, tá correto. Então é desse jeito mesmo. Por quê? Eu fiz a manutenção no SZ21, é essa placa mesmo. E aqui é uma placa semelhante. Vocês podem ver que aqui tem 4 LEDs, e aqui nós temos apenas 2 LEDs. Então, essa é a mecânica do SZ36, SZ21, SZ30. Então aí ele utiliza essa mecânica. Olha a engrenagem, essa engrenagem como que é, galera. É a engrenagem típica aí dos SZ, até mesmo do T99, né? Agora olhem aqui o tipo da engrenagem que é desse outro, né? A engrenagem aqui que vai até por cima, não é nem aqui por baixo, ela vai por cima lá, né? Que aqui eu tirei pra poder mexer. Então, gente, pois é, pessoal. Essa é a pilantragem que fizeram. Não tô falando do rapaz que me vendeu o primeiro SZ que a gente tá tentando consertar, nem desse aqui. Mas provavelmente ele mandou alguém arrumar, e a pessoa não deu jeito no CD, falou que não tinha conserto, que era defeito em placa, e simplesmente pegou o que seria essa placa e essa mecânica, jogou em outro aparelho, pegou a outra e colocou aqui. Esse tipo de placa aqui, galera, é de aparelhos como, por exemplo, AIVAS mais antigos. Pode ser até mesmo, se eu não me engano, o F959 utiliza esse tipo de mecanismo de fiozinhos, eu acredito que sim. T99 já não utiliza mais, S50 utiliza esse tipo de mecanismo de fiozinhos, né? O V770, V700. É, pessoal, tem pilantra pra tudo. É, pessoal, tá aí na prática o que eu falei pra vocês, tá? Essa é a mecânica que veio no aparelho, deixa eu colocar a engrenagem que tá faltando, mecânica que veio no aparelho lá, olha o tipo da engrenagem aqui que é diferente, aqui também, olha aqui também, esse tipo de mecânica é o tipo que vem na linha SZ da AIVA, e até mesmo o T99, acredito que o T939 também, é esse tipo de mecânica aqui. A unidade que tá aqui, é a KS213F, típica mesmo da linha SZ. Aqui é a KS213C, mas se eu não me engano, eu não lembro se veio com ela, mas eu lembro que não veio com a F, tá, galera? Eu acho que veio com essa aqui, com essa C mesmo, então não tem nada a ver. Tudo bem que a unidade é compatível, tá? Não tem nada errado aqui, não. E por baixo, a grande diferença aí, gritante, né, galera? Aqui tá com flat, aqui tá sem flat, mas não pega nada, não é isso que eu quero que vocês vejam. Essa engrenagem aqui também, aqui é diferente, como eu falei, é por cima. E olha essa placa, galera, o típico, é a típica placa que vem na linha SZ, e aqui nos AIVAS bem mais antigos. É, pessoal, nem tudo a gente ganha, vocês não vão acreditar, galera. Coloquei a unidade ótica que tava pra tentar tocar o CD, vocês viram que não funcionou. Galera, testei essa unidade, testei essa unidade, troquei até o flat. Galera, vocês acreditam que o aparelho não leu o CD? Porém, um sintoma é diferente. Ele tenta dar leitura, a unidade joga o foco, mas ele não gira. Pois é, gente. Galera, parece que esse SZ36 tem um problema crônico de dar pau na placa do CD, né, gente? Só que eu vou fazer um teste aqui agora, não tô pondo muita fé, mas vamos ver, quem sabe dá certo. Eu vou pegar essa mecânica inteira. A unidade que tá aqui, gente, é uma 213F, que era do meu T99. Ela funciona, isso eu tenho certeza. Ela não tá 100%, mas ela funciona. E a gente vê que tem uma gambiarrinha aí, né, ó. Esse fiozinho aí, né, a gente vê que não era assim. Pois é, pessoal. Qual será o problema crônico nessa placa, gente? Porque não tem o que dizer. Ou é nessa placa, ou é nessa. É, galera. Agora eu tenho um problema em dobro. Pois é, pessoal. Em dobro mesmo. Os dois aparelhos com o mesmo defeito, gente. Olha aí. Coloquei a mecânica que veio naquele nesse aqui, né? E o mesmo sintoma. Então a gente descarta a possibilidade de ser placa frontal, né? Eu acredito que os dois não vão estar com o mesmo defeito na placa frontal. Mas os dois têm não o mesmo defeito, mas algum defeito na placa do CD. É, gente. Pelo jeito, não vai dar certo. E é isso aí, galera. Continuando o vídeo aqui, sem enrolação, estou aqui com os dois SZ... SZ36, né? Os dois SZ36. E esse daqui é o que a gente acabou de ver aí que tem o mesmo defeito desse aqui. Os dois estão sem a mecânica do CD. Porém, esse daqui está zoado o deck. Veio com essa adaptação aqui. E eu até pensei em ficar com esse aparelho. Só que eu falei, meu, eu vou ficar com dois aparelhos com o mesmo defeito. Esse aqui tem esse quebrado. Eu podia muito bem tirar desse aqui, pô, aqui. Só que não vai compensar pra mim. Então o que eu vou fazer, galera? O rapaz que me vendeu esse aparelho aqui, simplesmente, eu perguntei pra ele se o CD Player funcionava. Ele falou que hora sim, hora não. Funcionava quando queria. Então eu pensei, bom, deve ser unidade ótica, alguma coisa assim, né? E vocês viram aí que não era nada disso, era muito mais grave. O que eu vou fazer, galera? Não vou nem mexer nesse aparelho, tá, gente? O aparelho tá show de bola, funcionando, ligando. Vou devolver o aparelho, tá? Ah, mas você é safado, você é pilantra, você vai tirar a peça de um e para o outro. Galera, o aparelho tá íntegro aqui, ó, não tirei nada dele. Não vou mexer em nada aqui, ó. Nem desmontei essa parte, só tira a mecânica do CD. Flatzinho tá aqui, o outro tá aqui. Vou montar do jeitinho que tava, vou colocar na caixa e vou devolver. Tá aí, galera. Antes que venham as más línguas falar que eu tirei a gaveta quebrada, ó, a gaveta aqui tá inteirona, né? Não tá quebrada igual a do outro que eu tô mexendo. Então, tá aí a gavetinha inteira, porém, aquele defeitinho, né? Vai, não vai, fora do ponto, aquela coisa toda. A unidade ótica tá ali, ó, nem mexer na unidade ótica. Então, eu tô fazendo esse vídeo até pra, se caso o rapaz falar que eu tirei alguma peça, né? Vocês tão vendo aí que eu não tirei nada, né? Tá a mesma coisa. Correi aí no lugar. Tudo inteiro. Então, só vou fechar o aparelho. A plaquinha tá aqui também, ó. Vai também embora. E é isso aí. Vou terminar. A gente vai embalar ele e ver o que faz com aquele outro lá. E é isso aí, gente. Tá aqui o SZ36 segundo, bem embaladinho. Tá do jeitinho que ele veio, ó. Bem certinho, até na mesma caixa que ele veio. E isso serve de prova, né? Pra mostrar aí que eu tô devolvendo o aparelho do jeito que ele veio mesmo. As partes que estão aqui, ó, são do meu SZ36. Ó, tá quebrado aqui. A mecânica do CD, deixa eu pegar aqui pra galera ver. O driver que eu troquei, né? O CI que eu troquei, que ficou uma pequena gambiarra aqui também. A mesma coisa, né? As partes aqui do aparelho, ó, são as do meu que não estão amareladas, ó. Sendo que a do outro tá, né? Então eu não troquei nada, né, galera? Só pra mostrar aqui pra vocês. Tá íntegro aqui. Até desocupei uma caixinha pra servir de calça e ficou essa zona aqui. Então eu vou arrumar aqui e tomara que ele aceite a devolução porque ele ainda não aceitou. Porém o meu direito no mercado livre é aquele lance, né? Se eu não... Se eu me arrependi da compra eu tenho direito a devolver, ok? Eu não vou pagar caro no aparelho onde eu perguntei se o CD funcionava. Ele falou que funcionava sim, hora sim, hora não. E aí não funciona de jeito nenhum e tem o mesmo defeito desse aqui. Então, o que a gente vai fazer com o SZ36? Eu achei um outro aparelho, tá, galera? Já vimos que ele é igualzinho ao SZ21, tanto internamente, parte do CD e tudo. Então eu achei uma pessoa aí super gente boa que eu vou pegar um SZ21 que tá até funcionando o CD, tá com alguns probleminhas e a gente vai arrumar esse SZ36, ok? Porém eu vou pegar o SZ21 num valor que realmente compensa, inclusive com as caixas, tá, galera? Vamos torcer aí pra dar tudo certo e a gente vê no próximo take se vai dar certo. E vamos ressuscitar esse SZ36, ok? Então bora continuar o vídeo aí. Não sei se o Wagner Brito está vendo esse vídeo, mas esse é um aparelho que eu peguei com ele, se eu não me engano, no meio de 2022, galera, eu acho que foi em agosto, setembro. Meu, até hoje tá dentro dessa caixa. Mas, Wagner, que aparelho é esse? Gente, quem assistiu o vídeo do NSX SZ36 e viu que eu não consegui uma solução pro CD player, esse é um outro, se eu não me engano, SZ36 com CD player funcional. Tchau!